Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá! Quarta-feira, 25 de maio. Confira os destaques desta edição. Cicred está entre as dez maiores gestoras de fundos de renda fixa do país no ranking Top Ascent. Setor imobiliário de Erestim com muitas oportunidades de investimento e compra da sua casa própria. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erestim. Com a saúde ocupacional Unimed, o E-Social é fácil. Aproveite o mês do trabalhador para deixar a sua equipe mais segura. Solicite uma proposta. Ligue no 3-520-6103 ou chame a equipe da Unimed através do WhatsApp 99243-7846. E o Cicred, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal, conquistou a sétima posição entre os melhores gestores de fundos de renda fixa no ranking Top Ascent, da revista Investidor Institucional. A 49ª edição do Top Ascent, publicada na última semana do mês de abril, teve como base o período de 12 meses finalizado em dezembro de 2021. Os fundos de renda fixa do Cicred ficaram na sétima colocação do ranking, com mais de 34 milhões. A publicação destaca a capilaridade do sistema cooperativo, que hoje conta com mais de 2 mil agências distribuídas em mais de 100 cooperativas no país. E na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil, por intermédio da primeira Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagrou a Operação Pavão, com o objetivo de combater quadrilha responsável pelo roubo a carro forte, ocorrido no dia 29 de dezembro de 2021, nas dependências do Supermercado Nacional na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 64 ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 55 de busca e apreensão, na cidade de Porto Alegre, Getúlio Vargas, Bento Gonçalves, São Gabriel, Capão da Canoa e São Paulo. Até o momento, seis pessoas foram presas. Relembre um pouquinho deste crime. Os suspeitos, portando fuzis e pistolas, utilizando roupas táticas de uso das forças de segurança pública, em especial com identificação da Polícia Civil e tripulando uma viatura caracterizada com a insígnia da Polícia Civil, abordaram os vigilantes e subtraíram a quantia de mais de 4 milhões de reais dos cofres do carro forte. Na fuga, um dos veículos foi abandonado por problemas mecânicos, mas foi encontrado no seu interior cassetes com dinheiro oriundos do roubo. A quadrilha dirigiu-se até a Ilha do Pavão, na capital, local onde dois suspeitos foram presos em flagrante e outros dois mortos após confronto com a Brigada Militar. Na ilha foram localizados coletes balísticos, revólveres, fuzis, carregadores e munições de calibres diversos e uma série de equipamentos e vestimentas táticas. No decorrer da investigação foram identificados os responsáveis pela aquisição dos vestuários táticos e também do armamento utilizado pelos autores do roubo ao carro forte. Destaca-se ainda que o valor subtraído pelos suspeitos foi recuperado pela Polícia Gaúcha. Um dos suspeitos presos na operação foi identificado como sendo líder da organização criminosa, executando funções de comando no dia da ação. Investigações anteriores sobre os mesmos suspeitos apuraram a prática de fatos extremamente graves, como reincidência no cometimento de crimes de roubo a carro forte praticado com o emprego de fuzil. Outros dois presos participaram efetivamente do roubo ao carro forte, dirigindo estes veículos utilizados neste dia. Os demais presos tiveram suas tarefas divididas entre fornecer informações privilegiadas acerca do funcionamento da empresa e fornecer armamento e materiais táticos análogos ao utilizado pela Polícia Civil. Na região foram presos quatro indivíduos temporariamente e cumpridos dez mandatos de busca e apreensão. A Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas participou da investigação. Além dos policiais da 11ª Região Policial, agentes da CORE também participaram das ações que se concentraram no município de Getúlio Vargas nesta manhã. E no próximo bloco você confere setor imobiliário de Erechim com muitas oportunidades para quem quer investir ou para quem quer comprar o seu apartamento próprio. E também a previsão do tempo para quinta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Está no Master, está em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. E a Prefeitura Municipal de Erestim, através da Secretaria de Meio Ambiente, pede que a população continue contribuindo e fazendo a sua parte em relação ao lixo. Também aqueles que ainda não criaram o hábito do descarte correto, que tenham mais consciência e empatia em relação ao descarte do lixo. Nas últimas semanas, foram registradas várias ocorrências de lesões em garis, devido ao descarte incorreto de materiais perfuro cortantes, como o vidro, que deve ser embalado e devidamente identificado para evitar esse tipo de acidente. Ainda não temos recorrência. Os sacos onde o lixo está acondicionado, por muitas vezes, excede o volume suportado pelo plástico e estoura, derramando o lixo pelas ruas de Erestim. Quarta-feira com aquele calorzinho típico de outono. Manhã um pouquinho mais frio, a noite também mais frio, e durante o dia a temperatura em elevação. Mas, infelizmente, a gente não tem uma boa notícia aí para quem está curtindo essa temperatura. Amanhã, quinta-feira, teremos mudança no tempo. Vamos olhar? Nós vamos começar o dia já com 12 graus. A máxima, ela vai chegar a 19. A média do dia deve permanecer em 16 graus. A umidade do ar aqui, a gente percebe já um aumento nela, 60%. Ventos 12 km por hora. E nós vamos ter aí chuva, sim, 22 milímetros calculados para essa quinta-feira. Porém, o sol vai aparecer em alguns momentos, apesar da chuva também dar as caras aqui no Alto Uruguai. Mas essa chuva não vai ficar só amanhã, não. Pelo que tudo indica, sexta-feira chove também. E o setor imobiliário tem crescido fortemente nos últimos anos. Nem mesmo a pandemia e o aumento que envolve desde a mão de obra até o ferro e outros materiais têm desanimados que buscam realizar investimentos de longo prazo ou até mesmo os que sonham em ter o seu apartamento próprio. Hoje, nosso bate-papo é com a Zifra Empreendimentos, que atua neste setor, e com o arquiteto William Esperotto, que está de olho nas tendências de mercado. Acompanhe. O setor imobiliário de Erechim tem se destacado cada vez mais. É notável sair pelas ruas e perceber a quantidade de prédios novos que têm surgido. E também em alguns locais, loteamentos, que têm ganhado bastante visibilidade das pessoas na hora de comprar o seu imóvel próprio ou investir o seu dinheiro para que ele tenha uma rentabilidade maior. E para falar sobre este assunto, está aqui conosco hoje o Tiago Zil, que é sócio proprietário da Zifra Empreendimentos e é também engenheiro civil, e o arquiteto William Esperotto. Nós os convidamos por ser uma demanda da população que tem muitas dúvidas referente a este tema. Compra de imóveis e também como organizar, como decorar esses imóveis, que muitas vezes são espaços pequenos. Bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar aqui com o Tiago. Tiago, a Zifra Empreendimentos hoje tem uma gama bastante grande de prédios em construção em Erechim. Por que esse olhar voltado em construir justamente aqui no município? Tudo bem, tudo bem o público. A Zifra é uma empresa que ela está no ramo da construção civil há basicamente 12 anos, certo? No início, lógico, uma empresa pequena, a gente iniciou com empreendimentos menores, em alguns bairros mais afastados do centro, como é de praxe uma empresa no início, né? Aí nós fomos entregando nossos empreendimentos e a empresa também foi evoluindo, foi crescendo nessa questão de tamanho de empreendimento e tal e proporções, né? A empresa entrou numa nova fase, basicamente, ali em meados de 2020. A gente entregou empreendimento de um porto um pouco maior, que é ali pra baixo da Outruai, que é o residencial Lisboa. E daí a gente fez um estudo, assim, a gente fez um planejamento pra tentar lançar empreendimentos maiores em regiões mais estratégicas. O que que acontece? Em 2020, daí tem todo um contexto da cidade, que foi basicamente na época que mudou a lei do plano diretor. Aí tem um contexto que é legal ressaltar, assim, ó, que vários empresários da construção, eles acabaram esperando, esperando essa alteração de lei. Porque, por exemplo, eu tinha um terreno lá que construía, por exemplo, cinco pavimentos, na lei, na lei atual. Aí com a mudança de lei, esse mesmo terreno eu poderia construir 20 pavimentos. Entendeu? E em alguns locais da cidade teve essa alteração, essa proporção aumentou muito. Então, o que que aconteceu? Até as pessoas podem até perceber, se vocês, a pessoa vai passear na cidade hoje, tem muitos prédios em construção, né? E a gente tem alguns, outros colegas do setor tem outros, mas não é uma coincidência. O que que acontece? As pessoas ali, meados de 2017 e 2018, tava sendo feita a revisão do plano diretor e já se sabia qual que eram as propostas e tal, que teve audiência pública e tudo mais, e as pessoas esperaram, né? Pra meados ali de 2020 e nós também esperamos. Porque a gente tinha, assim, a gente vai viabilizar, se os terrenos são caros, a gente tem que viabilizar numa construção maior pra se diluir. Então, em 2020, ali, entrou em vigor a nova lei, que ela liberava essa questão. Inclusive, e daí nós fomos fazer, inclusive, um estudo de mercado, né? Nós fomos até, em alguma viagem, nós fomos viajar pra, nós estávamos em São Paulo, nós fomos visitar algumas incorporadoras de lá, né? E a gente teve uma visão que era viável a gente lançar um empreendimento mais focado pra estudante, pra, por exemplo, ambientes, apartamentos menores, mas com uma estrutura no condomínio. Isso é uma coisa que não se encontrava muito aqui na cidade. Isso aí juntou, basicamente, com a questão da pandemia, que nós estávamos no meio, no estouro da pandemia, entendeu? E aquela questão que as pessoas, por necessidade, elas tinham que ficar em casa, né? Então, o que que acontecia? As pessoas tinham que ficar em casa, só que, às vezes, o próprio empreendimento não te dava opção, por exemplo, de uma infraestrutura, tu tinha que ficar dentro do teu apartamento. Então, o que que a gente pensou? A gente, ali, que em 2020, a gente pensou que seria viável, que é uma coisa que já existia muito em Chapecó, em Passo Fundo, em Capitais, não se fala, que daí a gente fez o lançamento do Zifra Connect, que é ali na esquina da antiga rodoviária. O que que é? São apartamentos relativamente compactos, na faixa de 45, 47 metros quadrados, é um quarto, um estilo estúdio, como se chama, só que daí o que acontece? O foco totalmente é o quê? Investidor, o cara que quer comprar para deixar uma carteira de aluguel, ou, por exemplo, até para um casal jovem, um estudante, entendeu? Porque a gente estudou a região, ela tinha que ser estrategicamente próxima da universidade, e tem a questão da rodoviária, tem a questão do acesso à cidade, só que ela tem toda uma infraestrutura, por exemplo, para esse tipo de empreendimento, ele tem, por exemplo, lavanderia coletiva, ele tem o co-working, que é o espaço de convivência, que, por exemplo, o estudante precisa fazer um trabalho, ah, meu apartamento é apertado, tem lá um ambiente com mesas, com TV, com ar-condicionado, com internet, entendeu? Nós temos também nesse empreendimento, por exemplo, um terraço, na cobertura, com uma piscina, nós temos uns quiosques, uma churrasqueira, a gente tem academia, a gente tem dois salões de festa, então, por exemplo, apesar do apartamento ser compacto, hoje em dia, dependendo da necessidade, a pessoa vai para dormir na casa, mas ela tem essa estrutura no condomínio, entendeu? Isso foi em 2020, né? Só para tentar demonstrar como é que mais ou menos foi o mercado, a gente sentiu o mercado. E o que aconteceu? A gente lançou no meio da pandemia, foi até um empresário que sempre se lança, a gente tem receios, né? Mas foi um sucesso de vendas, o pessoal gostou muito da ideia, como investidor, como para morar, e para vocês terem uma ideia do lançamento oficial, em questão de 3, 4 meses, a gente vendeu 75 unidades desses apartamentos. Então, foi uma procura muito grande de um produto que não existia em Erichim, entendeu? Tu tinha, por exemplo, apartamento 1 e 2 quartos, compacto, misturado e tal. Tu tinha apartamento lá, kitneto e tal, que não tinha nada. Mas esse tipo de empreendimento focado realmente nisso aí, com uma infraestrutura, não existia aqui. Tu ia para Passu... É uma novidade. Tu ia para Passu, tu ia para Chapecó, tu encontrava, aqui tu não encontrava, né? E daí, a gente, o que acontece? Só dando uma alincada, nós tínhamos também o cliente que queria um apartamento maior. O apartamento maior, eu gostei, gostei de tudo. Eu tenho, eu gostei da infraestrutura, gostei, mas assim, cara, para a minha necessidade, eu preciso de um apartamento maior, com dois quartos, mais para a minha família e tal. Aí, o que a gente fez? A gente, ao lado desse empreendimento do Connect, a gente lançou, agora já está em construção e tal, nós lançamos o Zifra e Conic, que é ao lado desse empreendimento. Que daí é um foco totalmente... A infraestrutura é bem similar, né? Tem alguns poréns, por exemplo, depende do público. Por exemplo, ali já não tem, por exemplo, lavanderia coletiva, mas tem a lavanderia no apartamento. Mas daí, ali, por exemplo, tem um espaço de spa e sauna, que, às vezes, é um público um pouquinho diferente, que naquele não tem. Então, tudo vai migrando, né, dessa questão. Então, são apartamentos, por exemplo, esse é o Zifra e Conic, são apartamentos todos de dois quartos, né, ao lado. A região é parecida, tanto serve para o investidor, quanto serve para a pessoa que vai morar, né. E a gente também teve uma aceitação muito boa e tal, porque a região pede isso. Tipo, a pessoa, por exemplo, você vai investir para alugar, não, eu vou alugar para quem? Sim, ali nós temos concentrado a região do fórum, a gente tem muitos advogados, a gente tem a universidade, a gente tem lá o supermercado próximo, a gente tem o seminário. Então, a gente entende que ali é uma região estratégica, que demanda essa questão de imóveis. Eu acho que, tanto quanto o tipo do imóvel, eu acho que a gente pensa muito na localização, entendeu? Porque não adianta eu colocar, por exemplo, um, vou dar um exemplo, não adianta eu colocar um prédio tipo Zifra Connect de estúdios lá no alto da Maurício. Entendeu? Não tem lógica isso. A região é excelente, excelente depende do caso, né. Tipo, às vezes a região, ela pede, a gente que conhece a cidade, ela pede um tipo de empreendimento, né. Mas só completando aqui um pouco da nossa história aqui, agora, inclusive, essa semana nós vamos também estar fazendo, é tudo a questão de demanda de mercado, que a gente sente, né. Então, a gente lançou o Connect, o Iconic, dois quartos, e a gente sentiu que a demanda vai começar a faltar, aqui em Erichim, é a nossa visão, apartamentos, às vezes, três quartos. Uma família, tem um, dois filhos, entendeu? Porque a gente vê os lançamentos ou empreendimentos que estão em construção, às vezes ele, tem gente focando um pouco num altíssimo padrão, né, ou tem gente focando numa coisa um pouco mais popular, um pouco mais compacta, mas tem um, a gente sente que tem um nicho ali no meio, por exemplo, um apartamento, por exemplo, ah, precisa de três quartos, não que seja compacto, mas é um tamanho menor que se torna um custo razoável para a pessoa, né. Então, essa semana, inclusive, foi por coincidência, nós estamos fazendo o lançamento oficial do ZF Boulevard, que ele é, ele fica ali de frente para, basicamente, na Avenida Germana, o Ófimo, de frente para o Vidros, Ferragens Zanardo, né, que é uma região mais próxima lá do morro, ali da Avenida, entendeu? Então, tipo, a região pede um imóvel desse tipo lá, entendeu? Um imóvel mais familiar, o cara quer ficar mais próximo do centro, entendeu? Então, é só um pouco dispor a estratégia que a gente tem, conhecendo a cidade, para também ter o, para a gente ter o lançamento que se viabilize, né? Não adianta eu lançar um empreendimento lá que ele não venda, né? Eu preciso entender o que o público necessita, né? E eu acho que é interessante também o time de lançamento, é muito importante, porque o que acontece, por exemplo, se hoje eu lançasse o Connect, lógico, agora a gente tem, por exemplo, vários lançamentos, assim, várias obras em andamento, às vezes um pouco até parecidas, a gente não sabe se talvez foi na onda do nosso ou as pessoas já pensavam, mas tem muito do time que acontece. A gente, na nossa cidade, a gente tem que ter a noção que não é uma cidade gigante, né? Nós temos um público limitado aqui, porque o investidor de fora até existe, mas não é a maior parte. Então, eu acho que alguns imóveis, eles saturam, né? Em algum ponto, aí depois tem a questão do tempo, que acaba aquele investidor, aquele comprador, ele retorna, mas ela chega a um ponto que ele vai saturar, né? Por exemplo, hoje nós temos uma demanda X na cidade. As pessoas vão comprar e vai saturar algum tipo de imóvel. Talvez vai abrir brecha para outros tipos. Com certeza. E a gente tenta seguir mais ou menos essa estratégia. Vai mudando, cada dois, três anos vai mudar esse perfil, né? Pois é, diante de tudo que o Tiago comentou aqui, William, chega aquela parte em que o arquiteto tem que colocar o dedo na obra. Muitas vezes o apartamento não está pronto, mas o arquiteto já está lá dentro trabalhando. O que fazer num espaço minúsculo de 45 metros quadrados? É, na verdade é uma tendência de mercado, como o próprio Tiago comentou, né? Primeiro, agradecer o convite por estar aqui. E, realmente, vindo com uma tendência dos grandes centros, na verdade, a gente vai ter cada vez mais esses lançamentos de empreendimentos com uma metragem mais compacta, mas que, ao mesmo tempo, precisa atender um público que está crescendo. E em Erestim, a gente tem a questão das universidades, que acaba tendo essa função, né? Dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, a própria área de convivência do condomínio está se tornando um segundo ambiente para o próprio apartamento. Então, onde a gente tem a lavanderia coletiva, onde a gente tem um co-working, né? Evidente que, quando a gente pensa em adquirir um imóvel, a gente sabe que existe um investimento alto nisso, né? Pensando na questão financeira do próprio público, o primeiro passo seria você entender qual que é a sua necessidade, né? Então, a necessidade de um estudante é diferente de uma família, tá? E para onde a sua própria vida vai em si caminhar, né? Então, quando a gente pensa em uma moradia temporária como um estudante, eu acho que é muito válido o espaço, né? Então, aproveitando a área comum e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma família é diferente, né? Então, por exemplo, a própria lavanderia, eu acho que é super funcional para um estudante, mas quando a gente pensa em uma família que tem filhos dentro de casa, tem uma necessidade maior de uma área de limpeza, de um tanque, uma máquina de lavar ali próxima, sabe? Então, eu acho que, para começar, de um propósito mais assertivo, é justamente isso, o próprio público estar linkado com o imóvel que está adquirindo. E por isso também a importância, como o Tiago comentou, de ter imóveis direcionados para cada um desses nichos, né? Pois é, William, mas assim a gente percebe que a decoração é uma coisa cara e pomposa. Como é que eu vou conseguir conciliar, num apartamento tão pequeno, tantos itens, assim, que embelezam o ambiente, mas também tem um custo muito alto, muitas vezes não querendo gastar tudo aquilo. O arquiteto consegue conciliar um produto de qualidade naquele espaço com valor agregado? Então, sim, hoje, na verdade, tudo tem valor agregado, né? Seja na própria parte de adquirir o imóvel, quanto em uma possível reforma, por isso que é muito interessante começar o acompanhamento com o profissional, já quando for fazer a compra do imóvel, né? Porque a gente consegue já evitar um possível prejuízo lá na frente. Por quê? A gente já pode pensar numa iluminação mais assertiva, né? Ao invés de você terminar o imóvel e depois começar a modificar pontos de iluminação, a gente já pode pensar num gesso assertivo, nos revestimentos que você vai colocar, e tudo isso já vai se encaminhando pra parte da própria decoração do imóvel, né? Então, o que eu digo é, a decoração, ela é muito importante, sim, mas você precisa começar com a base. É como se você fosse pintar uma tela. Não adianta comprar todas as tintas se você não tem a tela boa, bem feita ali, né? Então, a primeira parte do imóvel é justamente isso. Os revestimentos, a pintura, o gesso, a iluminação, que tudo isso, junto com o imobiliário solto, marcenaria, é o que vai trazer o aconchego pro teu apartamento, tá? Então, a gente pode tentar diminuir custos, sim, nessa parte de decoração, até num primeiro momento, que a gente sabe que possui um valor aquisitivo também mais elevado, né? É um investimento maior. E pensar também nas soluções de marcenaria, aliados ao espaço, que muitas vezes é pequeno, como a gente comentou, pra solucionar um pouco dos problemas que isso pode causar dentro de um fluxo interno do apartamento, né? Verdade. Tiago, nós falamos aí sobre a questão da localização. É fundamental na hora de adquirir um imóvel, mas a gente não sabe quem vai ser a nossa vizinhança. E aí? Pode dar ruídos aí com lavanderia, com esses espaços integrados, ou isso é descartado? Olha, a gente falar que é descartado é um pouco relativo, porque pode ter, a gente não pode controlar as pessoas, pode ter uma pessoa que fala alto, grita, enfim. Mas hoje, nós temos uma norma, uma norma de desempenho, que ela rege algumas questões, principalmente sobre a questão do isolamento acústico, né? Então, o que acontece? Hoje, em todos os empreendimentos, por exemplo, da Zifra, a gente utiliza algumas questões que a gente segue, até, inclusive, a norma, ela tem limitadores. Certo. Nós, nos nossos empreendimentos, a gente, porque a norma, a grosso modo, ela tem linhas de, um exemplo, de isolamento acústico, aceitáveis, confortáveis e ótimas. Um exemplo, né? Então, o que acontece? Eu posso entregar um empreendimento legalmente aceitável, mas eu não quero isso. Eu quero entregar um empreendimento ótimo, com isolamento. Isso é importante. Entendeu? Então, o que acontece? Nós utilizamos hoje, por exemplo, em todos os apartamentos, inclusive, quando a gente vai fazer a parte da laje, o que ressoa, basicamente, é o piso, que ressoa nas paredes, que... Claro, se alguém abrir a janela e dar um grito, tu vai ouvir. Isso aí, esse controle a gente não pode ter. Mas eu digo assim, a questão, por exemplo, do piso, que ressoa nas paredes, a gente utiliza em todas as unidades, por mais que sejam mais compactas, ou um padrão maior, uma manta de isolamento acústico, né? Que ela, inclusive, ela tem... Ela vem acompanhada de laudos, laudos técnicos, que a gente entrega junto com o empreendimento, um laudo com teste, de questão de volume, de isolamento. Entendeu? Nós utilizamos, por exemplo, sempre portas com borracha de isolamento. A gente... As aberturas também, elas têm... Elas seguem a norma do isolamento próprio. Entendeu? E, normalmente, a gente... A questão, por exemplo, a lavanderia. Lavanderia é uma coisa que, relativamente, ela existe o isolamento, mas também não é um lugar que, por exemplo, vai ter mais barulho. E, principalmente, na questão do salão de festa também, a gente faz um reforço desse isolamento. Às vezes, além de nós fazermos um isolamento, às vezes, no piso, a gente faz no forro também. Entendeu? Então, a gente toma todo um cuidado, né? Por mais que exista uma norma, que a norma, ela tem os seus padrões, a gente sempre vai querer entregar uma coisa superior. A questão do volume é uma reclamação básica no empreendimento. Então, a gente tenta sempre minimizar essa questão aí para o conforto do usuário. Certo. William, como dar amplitude em um espaço tão pequeno, através das cores? O que é tendência? O que mais se usa? Como é que se pensa essa questão aí para dar amplitude nesses espaços? Hoje, quando a gente pensa em amplitude de espaço, e também já vindo ao encontro das principais feiras que a gente vê hoje, a gente pensa em tonalidades claras, tá? Vindo junto também com esse pós-pandemia que a gente teve. Então, a gente pensa em utilizar cores claras, mobiliários em tons mais pastéis, algo que seja mais aconchegante, porque a casa acabou, que você para mais tempo em casa do que antigamente. Então, algumas pessoas acabaram também trabalhando, né? Tendo o home office em suas casas. Então, eu acho que trabalhar com uma marcenaria que seja mais atemporal. E o que é o atemporal? É algo que você consiga utilizar hoje, mas que daqui a um tempo, simplesmente não seja descartável, né? Então, pensar de uma maneira inteligente para que isso seja funcional e que seja o mais aconchegante possível para que consiga se sentir bem e estar ali e aproveitar mais esse espaço. Então, trazer ambientes confortáveis, seja em ergonomia, seja em cores visuais, seja em uma decoração mais afetiva, algo que você se sinta bem dentro de casa, né? Pois é. Você falou em diferenciais de alguns imóveis, para estudantes, para famílias. Mas e a qualidade desses prédios? É a mesma empregada em todos eles? Ou também tem diferencial, por exemplo, de material utilizado? Não. Nós temos uma metodologia na empresa que, assim, por mais que o imóvel seja compacto, compacto, dependendo, por exemplo, vou dar um exemplo, o Zifra Connect, que é um dos apartamentos menores. Tanto o Zé F e Boulevard, que são apartamentos de três quartos, eu acho que a gente teve esse, a gente enxerga como uma aceitação da nossa empresa que a gente não diferencia padrão de acabamento. A gente tem o nosso padrão de piso, de forro, de abertura, de tudo, entendeu? O nosso padrão é aquele lá. A gente não põe, por exemplo, um apartamento mais compacto, tem uma porta pior que a do apartamento maior. O piso não é inferior. O nosso padrão, ele segue uma linha. A pessoa que comprar um apartamento de um quarto da Zifra e um de três quartos, ela vai entrar lá dentro, o padrão de acabamento vai ser igual. Entendeu? A gente não tem essa diferenciação. Eu acho que a pessoa, ela paga um valor proporcional, mas ela quer uma qualidade. Com certeza. Entendeu? Então a gente não faz esse tipo de diferenciação, porque às vezes a pessoa que vai lá comprar um apartamento de um quarto, ela vai lá comprar, e isso já aconteceu com inúmeros clientes, ela vai comprar um apartamento, às vezes, de um quarto para investir, mas esse mesmo cliente, daqui a um ano ele vai comprar um de três quartos para morar. Entendeu? Então o nosso cliente não é um cliente que eu fechei a porta e nunca mais olho para ele. Eu quero um cliente para a história da empresa. Não quero um cliente que compra um imóvel e fique com desgosto do imóvel. Eu quero um cliente que se sinta com satisfação, entende? A gente não muda o padrão. Com certeza que fala bem, né? O negócio, o básico do negócio é isso. Se as pessoas começam a não gostar e falar mal, o nosso negócio não prospera. Isso aí é uma coisa básica, né? Básica, né? William, esses apartamentos de estúdios aí, que os espaços, eles são integrados, no meu ver, a questão de cheiros, muitas vezes, pode interferir. Como é que a gente vai lidar? Como é que você sugere aí para amenizar os cheiros da cozinha, não pegar no móvel da sala, no sofá, enfim? Pode, pode acontecer. Assim como o cheiro da lavanderia, do lavar a roupa, se você tem uma lavanderia em conjunto, a cozinha. A cozinha, quando se tem a possibilidade de você ter uma coifa, já ameniza bastante, tá? Mas é uma questão de estilo de vida de quem for adquirir o imóvel, tá? 100% do cheiro a gente não tem como retirar, a não ser que seja um ambiente vedado, separado dos demais, que é o que normalmente nem é aconselhado por conta da metragem do apartamento. Então, quando a gente pensa em imóveis com uma metragem menor, quanto mais a gente segregar espaços, menor ele vai ficar. Então, nós vamos perder espaço para portas, para paredes, isso vai se tornar ainda menor. Então, é um estilo de vida. Você ter daqui a pouco uma cama que fica junto com a sala, ou a sala junto com a cozinha, uma lavanderia integrada. E a gente vê nos lançamentos que isso acontece. Por isso de você ter um nicho assertivo, né? Para um estudante que muitas vezes sai de uma cidade do interior, vem para a Erechim estudar e acaba ficando por um período ali, é muito bom, tá? Porque eu mesmo já passei pela questão de estudante. Então, você ter um espaço adequado para ficar em casa, para estudar, e você acaba indo só para dormir, né? Então, é muito assertivo. Mas, quando você pensa daqui a pouco em uma família maior, ou então se você gosta de ter... Muitas pessoas preferem uma cozinha separada para esconder a bagunça, né? E outras pessoas preferem que tenha todo o ambiente integrado para juntar a família. Então, vai do estilo de vida de cada um também, né? Mas essa questão do cheiro, sim, vai acabar acontecendo. Você pode gostar de ter o cheiro da comida sendo preparada, né? Ou você pode preferir que esse espaço seja separado para não ter esse incômodo, né? É verdade. Hoje, alguns apartamentos vendidos, eles não oferecem garagem. Isso atrapalha a venda? É muito relativo. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, no nosso empreendimento, a gente fez um estudo de mercado quando nós fomos lançar o Zifra Connect, que é esses apartamentos mais compactos, estilo estúdio e tal. No nosso estudo que a gente fez do mercado, a gente entendeu que assim, ó, que o público, tanto o investidor quanto o usuário, ele não era um público que tinha tanta necessidade de ter uma vaga de garagem, por ser estrategicamente próximo à universidade, próximo à rodoviária, próximo ao seminário, o mercado, talvez seria um público que não teria tanta necessidade. Foi uma aposta, tá? A gente teve, a gente, nesse empreendimento, ele não tem um box, a quantidade de apartamentos é maior do que a de box, mas no decorrer da comercialização, o que acabou acontecendo? As pessoas, às vezes, tinham a opção de comprar o apartamento sem o box, porque elas viam que não tinha necessidade, elas sentiam que não tinha essa necessidade, e depois acabava sobrando box. Entendeu? Hoje não tem mais, mas eu digo, não foi uma condicionante para venda, pelo tipo de imóvel. Mas, por exemplo, já tu pega um apartamento, por exemplo, dois quartos, hoje, a nossa concepção, inclusive no nosso empreendimento, a partir de dois quartos, a gente já tem setores, já tem disponível box, pelo menos box duplo, para todas as unidades, para dois carros. Entendeu? Então depende muito do tipo de imóvel. Entendeu? Por exemplo, num apartamento mais compacto, a gente entende que não há essa necessidade, mas a partir de um apartamento médio, média área de dois e três quartos, para adiante, a gente entende que a necessidade, ela precisa ter, no mínimo, vaga dupla para dois carros. Porque tu vai morar, aí tu entra no público de um casal, ou às vezes no casal com filho, que hoje em dia é comum a pessoa ter dois carros, né? Verdade. Então a gente depende muito do tipo do imóvel. Mas é uma condicionante. Hoje, por exemplo, se tu vai vender um apartamento de três quartos com box, às vezes tu não vende por não ter o segundo box. Entendeu? Então às vezes não é importante, mas às vezes o negócio não se concretiza por esse detalhe do box. É verdade. Tecnologia, William. Hoje tem inúmeras possibilidades de tu deixar uma casa totalmente automatizada. Nesses apartamentos pequenos eu também posso colocar uma Alexa, colocar uma porta com abertura diferente, um sistema que liga as luzes sozinha, que a Alexa faz tudo isso? Hoje em dia, então, a Alexa veio e veio para ficar, né? Então, muitas pessoas já têm o aparelho ou mesmo já têm o no escritório. Claro que não fazem todas as funções que ela pode fazer, né? Mas, sim, eu acho que é algo muito interessante que está vindo para ser utilizado. Então, quando nós formos pensar em automação, né? Que é feita pela Alexa, acender as luzes, abrir as cortinas, e tem outras automações também, a própria aspiração central que a gente consegue colocar, A gente pode, sim, pensar tanto em empreendimentos de apartamentos maiores quanto menores, pensando tudo isso em um custo que vai ter, né? Obviamente, então, muitas vezes, quando o apartamento é menor, a pessoa já pensa em não gastar muito, tá? Então, é algo que pode haver um choque nessa questão de economizar em uma metragem pequena, mas, ao mesmo tempo, querer colocar uma automação, que pode ter um custo elevado dependendo do que você for colocar. Existem algumas coisas básicas, como acender as luzes, e existem outras coisas mais complexas, como uma aspiração central, que demanda toda uma infraestrutura do próprio empreendimento que precisa ser feito anteriormente. E até mesmo o piso aquecido, né? Que virou tendência aqui na nossa região já. É, e é algo que a gente precisa pensar realmente. Porque quando a gente entra nessa parte mais gelada do ano, um piso aquecido no banheiro já deixa de ser um luxo, para ser um conforto que você pode ter. E tem várias coisas que a gente comenta no nosso dia a dia, é como amortecimento da portinha. Até que tu não tem, não precisa. Depois que tu tiver um móvel com amortecimento nas portinhas, tu vai dizer, como que eu vivi sem? Porque aí você vai bater a portinha. E assim acontece para o aquecimento de piso. Por isso, começar um acompanhamento ainda durante a obra. Então, assim que você adquiriu o apartamento, é legal que você já venha a ver essa questão de projeto. Por quê? Um aquecimento de piso, você pode colocar independente da metragem do seu apartamento, mas é algo que nós vamos trabalhar antes do revestimento. Então, é muito mais complicado você comprar um apartamento pronto, já com os acabamentos, e retirar o piso para colocar um piso aquecido. Então, é uma infraestrutura que vem antes de tudo isso. É interessante, é bom, mas precisa ser pensado de preferência anteriormente, para que tu não precise entrar numa reforma dentro de um apartamento novo, e acabar tendo um gasto que não seria necessário. Então, se quiser derrubar também uma parede, o arquiteto dá um jeitinho, sem brigar com o engenheiro. De vez em quando a gente brilha, tá? Não mexer na estrutura. Só linkando um pouco o que o William comentou, eu acho que é bem interessante, até, para as pessoas entenderem. Está ali um dos maiores benefícios da pessoa comprar um apartamento na planta. Porque o que acontece? Hoje em dia, como tu comentou, da automação. A automação é relativamente uma coisa simples hoje de se fazer. E tem muita questão hoje com o Wi-Fi, enfim, não precisa mais tanta fiação, dependendo do caso. Mas tem outras questões que é interessante tu fazer durante a obra. Porque, por exemplo, comentou do piso aquecido. O piso aquecido, ele envolve tanta retirada e demolição para refazer depois de pronto, que ele praticamente se torna inviável. Tu entra no apartamento pronto, tem que quebrar tudo. Não dá. Porque ele é feito totalmente antes, entendeu? Se torna um estresse. É, e outra, ele se torna um custo tão elevado que ele se torna inviável. A pessoa não faz antes, né? Então, por isso que é interessante, às vezes, a pessoa, ah, eu quero um imóvel para mim morar, não sei o quê. Esse é um dos maiores benefícios de comprar na planta. Porque, assim, ó, essa questão durante a obra, ela praticamente, tu tem o custo básico desse investimento. Tu não tem o custo de desmanchar e refazer, né? Tu tem aquele equipamento que tu vai lá contratar uma empresa para fazer, tanto automação, piso aquecido e tal. Tu vai, a empresa vai lá, vai lá, nós, no caso, nós acompanhamos e tal. Mas a empresa executa e depois a gente segue com o nosso trabalho, né? Então, não se torna, assim, um custo elevadíssimo para o comprador e tu consegue fazer do teu jeito que você quer, né? Com certeza. Tiago, falando um pouquinho agora dessa questão financeira dos imóveis. Nem todas as pessoas conseguem pagar um imóvel à vista. Muitas vezes precisa de um financiamento. Vocês têm financiamento próprio, oferecem algumas linhas de crédito ou tudo isso é feito diretamente com os bancos? Nós temos, nos nossos empreendimentos, nós temos algumas formas de pagamento. O que acontece? Até antes eu tinha que comentar, ah, você tem uma linha para investidor? Sim, a gente tem uma linha, o que envolve o investidor? É o imóvel, idêntico, é o mesmo imóvel, só que às vezes a forma de pagamento é diferenciada. Por exemplo, o investidor, às vezes, normalmente quando a gente lança o empreendimento, algumas unidades a gente vende com preço mais agressivo para captar esse investidor, entendeu? Que é, por exemplo, o nosso empreendimento que nós estamos lançando essa semana, que é o Boulevard, ele está nessa fase ainda de captação, também nós temos algumas unidades com preço bem agressivo para captar esse investidor. O investidor quer ter o retorno financeiro, entendeu? Ele não quer pagar o preço final de custo, só que para nós é interessante também porque é alguém que capitaliza o empreendimento. E tem também aquele consumidor, o consumidor final, que às vezes ele consegue pagar 40, 50% do imóvel durante a obra, né? A gente não tem, a gente não trabalha com um financiamento completo, que algumas empresas elas focam nessa questão, ah, financia através do banco desde o início da obra. A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha o quê? Porque a pessoa pode comprar o imóvel, ela pode pagar, por exemplo, uma parte, vamos dizer, quatro anos de obra, ela pode pagar durante esses quatro anos uma porcentagem do imóvel. Por exemplo, pagou 50% do imóvel, eu consigo pagar 50%. Quando o imóvel fica pronto, a gente entrega o imóvel e o saldo é financiado através de uma instituição bancária. Aí a livre escolha do cliente, né? Então, basicamente, a gente tem essas linhas de... A gente também tem, não tanto o investidor, às vezes a pessoa quer pagar tudo durante a obra, também a gente consegue, às vezes, um desconto um pouquinho melhor, né? Mas é basicamente essas linhas que a gente consegue trabalhar. E é tudo bem negociável, entende? É, ah, eu consigo pagar uma parcela, consigo pagar um reforço, tal. Isso aí a gente tenta ser sempre focado no que fique melhor para o cliente, né? Correto. Comprei o apartamento, não quero gastar muito com decoração. O que o arquiteto indica para deixar o apartamento bonito, mas sem aquele custo elevado de produtos muito sofisticados, mas produtos mais simples, mas que dão aquele ar de sofisticação? Eu acho que a gente pode começar a pensar em conforto visual, que é uma cortina, um sofá, algo, mas que as coisas se complementem e que se combinem, né? Porque muitas vezes não está nem só no valor, mas é no olho assertivo de combinar as coisas. Então, a gente possui diversos comércios em Erechim, em outras cidades, que você consegue alguns itens com um valor um pouco mais agradável, né? Mas tem algumas coisas que são indispensáveis, né? Como uma cortina, um painel de TV, um sofá que te abrace ali, né? E tudo isso pensando nessa combinação de cores, de estilos, que é para não errar. A gente tem muita coisa na internet, né? Hoje em dia tem uma vasta gama de imagens para quem não pode realmente investir nisso, mas pelo menos dá uma olhada em como é que foi combinado os materiais, que estilos que combinam um com o outro, né? Para não errar e comprar daqui a pouco o sofá verde e a cortina amarela, entendeu? E aí muitas vezes é ali que peca, porque investir, você provavelmente vai investir em móveis, né? Em móveis, em decoração. Pode investir menos ou mais. Então vai tudo muito do estilo da pessoa e do bom gosto na hora de comprar cada item. E nessa compra de itens é como comprar uma roupa, né? Nem sempre vale a pena investir numa roupa que está na moda naquele momento. O item de decoração também tem isso, né? A gente tem muito na arquitetura a cor do ano, que é a Pantone quem lança a cor do ano. Esse ano, se eu não me engano, é o violeta, tá? Então o que que acontece? A cor do ano, Pantone, é o luxo, né? Então a cor lançada, que é a tendência mundial. Mas imagine colocar hoje um sofá roxo na sua casa. Talvez hoje seja o grito, né? Mas em um curto período... Seis meses. Seis meses tu já não aguenta mais ir aquele sofá na tua frente, né? Então apostar em cores que vão permanecer. Cinza, né? O bege, o aflite, um sofá em linho, em materiais que sejam bonitos, mas que ao mesmo tempo não sejam a última moda. Pensando em um modo mais atemporal pra tu conseguir utilizar hoje e daqui a um tempo o teu apartamento estar ainda atual. O couro, por exemplo, é uma peça bonita, mas ele cai de moda? Como é que funciona? O couro não cai de moda. Couro, os materiais naturais. Couro, madeira, pedra natural. Então são materiais que não caem de moda. Então você vai pegar apartamentos muitas vezes de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que tem uma pedra na fachada, ou uma pedra dentro da sala, ou um painel em madeira natural. Esses materiais normalmente eles ficam, tá? Porque eles são atemporais. Muitas vezes você pode até dar uma repaginada, como um forro em madeira. Ele nunca vai cair de moda. Talvez você precise lixar, ele te dê uma manutenção de pintura, mas ele não vai cair de moda, né? Então vai muito no encontro do estilo e utilizar esses materiais, assim como couro. Couro marrom, couro preto, várias tonalidades que a gente tem nessa combinação de um material e de outro, mas são materiais, sim, que não costumam sair de moda. Diferente muitas vezes até de imitações. Então tem que tomar cuidado com isso também. A gente pega uma indústria de porcelanato, que hoje ela tá muito grande e isso é muito bom, tá? Mas, por exemplo, quando eu vou pensar em madeira, o primeiro passo é tentar a madeira natural, tá? Existe custo pra tudo isso, é óbvio, assim como uma pedra natural, esses materiais costumam ter um valor agregado um pouco maior, tá? Então se eu for optar por um porcelanato que imita madeira, seja pelo ambiente de uso ou pela questão de custo, tentar utilizar as réguas de madeira e não o porcelanato quadrado que imita madeira. Então tem alguns estilos, algumas opções que a gente consegue deixar isso de uma forma mais harmônica pra dentro de casa. Essa questão dos espelhos aí que a gente percebe em várias casas e apartamentos, muito espelho. É uma tendência ou isso eu posso colocar na minha casa e vou ter por muitos anos? O espelho ele já vem desde sempre, tá? Que bom! O que eu digo é, use com moderação, tá? Então a gente teve muito mobiliário com espelho, tá? Foi uma tendência assim, assim como o papel de parede, né? Teve aquela época assim, que era papel de parede em tudo. Continua utilizando esses materiais? Sim, continuamos usando, mas com moderação. Então é muito legal você ter um espelho diferente no seu hall de entrada, um espelho diferente no seu lavabo, no banheiro, ou daqui a pouco um escorado na lateral da sua sala de estar, sala de jantar. Isso amplia o ambiente. É muito bonito, serve como uma questão decorativa. Mas assim como o papel de parede, é em um local ou em outro. O que não dá é pra sair revestindo todos os móveis de espelho, colocando espelho perdido por todos os espaços, ou combinando um papel de parede com muito arabesco em todas as paredes. Isso vai acabar se chocando, né? E isso até atualmente não é algo que vai ficar legal agora e nem depois. Então tem que ter uma mão leve na hora dessa combinação. Para conhecer os imóveis da Zifra, onde as pessoas devem procurar, página na internet, contato telefônico? O nosso endereço é Rua Portugal 175, ali pra baixo da Churrascaria Alto Uruguai, num prédio no edifício Lisboa, que inclusive é um prédio que a gente entregou em final do ano passado. Nós atendemos em horário comercial, o telefone é 2106-8090, e a nossa página é www.zifra.com.br. E lá tem todas as informações também, e estamos abertos a dúvidas, a clientes, estão todos convidados para conhecer nosso espaço, que é um espaço novo, que a gente se mudou há pouco tempo ali, espaço mais amplo, mais confortável, para conseguir atender melhor nossos parceiros. Isso aí, eu quero agradecer a tua presença, Thiago, por ter vindo até a TV D. Chim, para a gente falar desse assunto que é tão gostoso, né, William? Você também, dois profissionais jovens aí, mas tão renomados e fazendo um trabalho tão espetacular aqui na nossa cidade. Eu quero agradecer a participação de vocês e desejar muito sucesso para ambos nas suas áreas. e que a construção civil continue a todo vapor, gerando empregos, e que a arquitetura também, ela continue oferecendo muitas opções para a gente deixar as nossas casas mais confortáveis. Obrigada. Agradecemos sua audiência, desejamos um bom final de quarta-feira e um excelente início de quinta, e nos encontramos novamente amanhã às 20 horas. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E aí Onde o dinheiro rende um risko?